Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir! E que isso, hein? 24 Horas! Esse 24 Horas é sensacional! 24 Horas em 3 países! Mas posso falar, rapaz? Eu nem achava que isso era impossível! A minha vida inteira eu já fui em 2! Imagina agora em 24 Horas em 3! A gente tá aqui em Foz do Iguaçu! A gente veio pela Visite Iguaçu, muito legal! A gente tá no Brasil! Aqui no Hotel Rafaim! Agora a gente tá indo pra onde? Agora a gente vai pro Paraguai, não é isso? A gente vai pro Paraguai agora! E depois pra Argentina! Exato! Os 3 países! E, mano, vai ser muito doido! Eu tô muito ansiosa! E tem muita coisa pra gente fazer, então vai acompanhando aí! Deixa muito, muito like! 200 mil likes pra gente fazer mais 24 Horas! Se inscreve no canal que tamo rumo a 8 milhões! E já ativa o sininho de notificação! Que temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum, fechou? Então vamos lá! Estão preparados, galera? Sim! Preparados! Então partiu! Você tá muito feliz! Foi a primeira viagem internacional dele! Eu não saio nem do meu bar! Depois a gente tem que mostrar o carimbo! O carimbo no vídeo! É verdade! A gente chegou aqui ontem! A gente foi jantar na Argentina! É tão chique falar isso, né? Vou ali jantar na Argentina! Ele pegou o carimbo no passaporte dele! Tá todo feliz! Ontem a gente também foi na Itaipu, véi! Foi muito legal! Foi, gente! Sério! Me acompanha na história! Vocês vão ver isso! E eu salvei! Mas eu salvei isso nos destaques! Então vai lá pra você assistir! A gente foi na maior usina hidrelétrica do mundo! Muito da hora! Muito da hora! Vamos! Olha essa van maravilhosa que tá levando a gente pra baixo e pra cima! Buscou a gente pro aeroporto! Tá levando pros passeios e tudo! É muito chique, né? Partiu! Sentiram aqui motorista particular! Olha, gente! A gente tá passando aqui! A o quê? A ponte da amizade! É a nossa ponte! Aeeeees! E o Brasil é o Paraguai! Nós estamos em Força! E vamos chegar em Ciudad da Oeste! Cúullo da Oeste! Gente! A divisa ali, olha... Brasil- estão no Paraguai! Paraguai Amor é mesmo! Ricardo tá no Brasil! Minha mãe e meu pai já estão no Paraguai, né? Chegamos aqui no shopping no Paraguai. A gente esqueceu de mostrar o horário. 9,57 e agora começou que é shopping mas da rua tudo barraquinha né tudo barraquinha isso aí então bora vamos ver os valores só de 3 dólares isso aqui era mas é porque nós podemos um shopping no paraguas ai entendi já não é barato é tipo nos estados unidos não é no outlet é no shopping shopping já é mais carinho entendeu que vão para as barraquinhas para as barraquinhas aqui é a felicidade é a felicidade tem várias lojas tops melhor isso aqui é muito tipo de lá tá vendo de creme perfume eu amo olha essa daqui gente decoração que coisa linda gente olha essa loja de naturel galera seguinte tô bem triste porque eu descobri que eu sou pobre de verdade até no paraguai que o povo fala que é barato meu filho tu tem dinheiro para comprar nada achando as coisas tudo caro tudo por 10 filipe aí filipe 10 por 10 10 ó o leucato comprou lá o leucato comprou lá gente do céu confusão nesse local que confusão nesse local olha aquilo mano nossa passando mais uma marcha o que passando mais uma marcha passando mais uma e aí olha aqui gente tá tudo cheio de água vai chorar não vai amor ele é ele é sangue bom eu sou forte ele é forte tá calor a gente amar essa música que agora todo mundo ama essa música mas gente essa fileira que a gente tá só tá vendendo meia olha os olhos da fernanda chega a brilhar gente cada coisa que ela olha ela quer levar a gente viu uma uma mochilinha linda só que ela tá 70 reais a gente vai olhar mais pra tentar ver se acha mais baratinha se não achar vai levar ela mesmo ah vai vitoria vai mesmo você não trouxe roupa é isso? eu não trouxe roupa nenhuma quem viaja? eu esqueci pra outro país que não leva roupa eu achei que você colocaram roupa ele está comprando as roupichas gente quanto que foi a blusa? 21 reais cada blusa alguma coisa assim boa comprei 3 tá gastando tá passando doce aí Fernanda será que o Ricardo vai comprar mais que você? vixe começou a disputa começou a disputa começou a disputa quem gasta mais agora tá olhando óculos meu deus do céu o que é óculos? 20 reais 20 reais dá pra fazer menos hein? dá pra fazer menos hein? eu já ouvi menos eu só tenho 20 reais oi gente minha mãe tá fazendo passar vergonha ela tá gritando aqui leva a calcinha, calcinha e eu até tô assim a minha irmã é puro quanto que é a calcinha? 4 por 20 4 reais? 4 calcinhas ah 4 calcinhas por 20 cada uma 5 5 reais oh então tá a próxima moça que vai vender eu compro a gente tá me comprando a calcinha olha que eu mostro também que ela é sem costura calcinhas lindas sem costura aí ó a vendedora a preta 2,50 uma fragrância tá? não é perfume é tipo assim fica menos cheiro olha 3,50 e bonitos os vídeos dá pra você dar de presente a pessoa acha que foi caro a pessoa vai falar olha esse olha que bonitinho diferente ó não achei bonitinho não achei esse daqui mais legal esse perfume aqui que gente vocês não tem noção o cheiro desse negócio é muito gostoso cara eu falei que eu queria estar abraçando um homem com esse cheiro ó isso é fácil resolver aqueles que ficar super andando lá de pra abraçar véi a Glênia superou todos que comprou meia fala tá andando aí o cara falou meia meia não 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 de graça ai ela de graça acabou ela ganhou verdade superei oi gente avanço tá me vendendo aqui a massagem eu vou ficar aqui mesmo viu que isso quanto é isso? 20 reais olha só vou ficar aqui 20 reais pra massagem nossa quantas que tem aí? 2 mil é 2 reais vamos todas por 2 reais? pegou mesmo aquela amiga aaaaaah aaaaaah isso aqui eu vou tomar um suco com você no 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 não 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 tem suco não olha o que tem no meu real gente o lulu tadinha achou que tava ganhando todo mundo comprou nas meias por 2 reais se vamos lá aaaah o cara queria era pegar os 2 reais ele só deu paquetá não tem fica esperto aqui se sentou aqui ele deve ser atendido né vamos lá as maquiagens as meninas estão olhando a grande que passa de verdade Que perfume bonito, né? E tá um tamanho legal, né? Aí você quer mais, você compra um maior. Mas se você quiser muito bem, você ama o perfume pra não acabar tão cedo. Olha o tamanho desse vidro, mano. Papai Noel. Então vai lá. Tira pra ele. Tem que sentar e cola o Papai Noel. Ah, eu também vi. Olha, eu ganhei bala. Dá oi, Brasil. Feliz Natal, Brasil. Feliz Natal. Oi, Papai Noel. Eu achei que ele tá... Oi, Papai Noel junto. Olha, gente, como é que é que funciona aqui. Olha, moto-táxi. Que legal. Que da hora. Agora tá no monte de moto-táxi. É muito... parece que você tá em outro país mesmo, né? Tipo assim... Tá em outro país. É totalmente... é diferente. Tipo assim, por mais... É, a cultura é diferente. Por mais que pareça um pouco... Não sei se é que o Brasil é quente, mas é difícil, tá... É muito quente. Mas isso que é que eu faço de mim também, em julho, sei lá. Não tem no caba, não. É, gente, olha, é muita coisa. É muita lojinha. É muito carro, meu Deus. Tá todo mundo morrendo de calor. Mas compramos, compramos. E agora vamos comer, graças a Deus. Deixa eu comer uma garrafinha d'água aqui, ó. 35 graus que faz aqui. Ó. O que que você achou? Bom, eles oferecem muita meia, né? Essa é um caso, né? Não, é muito legal. Tipo, as coisas são bem baratas. É por isso que chama Paraguai. Porque os caras oferecem tanto bem que você fica... Para, para, Paraguai. Felipe, para onde que a gente vai agora? A gente vai para as cataratas agora. Cataratas de... Calma, a gente vai para as cataratas. A gente vai almoçar lá. Ai, tá bem. Para quem me acompanha aí mais tempo, sabe que eu fui no Canadá. E lá eu fui na cachoeira de lá, que é a Niagara Falls. E muita gente me falou que a do Brasil é muito mais bonita do que a de lá. Aê, Brasilzão. Vou lá conhecer as cataratas do Gaçu agora. E vocês vão comigo. Partiu. A gente já está no Brasil. E a Argentina a gente vai à noite, né? A Argentina é à noite. Agora à tarde a gente vai ficar no Brasil, nas cataratas. As cataratas que é dentro do Parque Nacional. A gente já está aqui dentro. Tamo indo para lá. Cuidado com a ti. Cuidado, sei. Não pode alimentar. Cuidado com o povo. Veio comer agora. Qual que é esse restaurante, Felipe? Porto Canoas, que fica aqui dentro do Parque Nacional. Aqui dentro do Parque Nacional. E depois nós vamos nas cataratas, certo? A gente demora muito tempo para chegar. Do Paraguai até aqui? Do Paraguai até aqui. Eu acho que tem uns 40 minutinhos. Foi uns 40 minutos. Deu para dormir um pouco no Canadá. Deu para dormir um pouquinho. Agora a gente vai comer e, mano, graças a Deus. Amém. Mano, você come com essa vista. Olha isso, que maravilhoso. Muito da hora. Tá vendo o vapor ali, olha? Da hora demais, hein? Muito linda. Mano, olha aqui. Olha a garganta. O que? Aí dá para ver um pouquinho da queda lá, ó. Tá vendo? Não dá não. O que? Dá não. Aí não está dando para ver não? É aquilo ali? É. Já é um pouco já aquele ali. Nós, então elas estão no alto. Estamos no topo dela. A gente vai passar o outro. Ah, entendi. Tem um monte de gente lá mesmo. Como é que chama aquela ali? O Felipe falou que chama garganta do diabo. Não pode repetir, viu? Aquelas. Tá brincando, amigo. Eu também coloquei muito. Tem muita comida boa. Gente, olha a comida. Olha isso. Que comida, gente. Que comida, de verdade. A hora de comer está bom no calado, né? Porque também, né, gente? Tem que respeitar. Olha essa vista, gente. Chegou a hora da sobremesa. Olha que maldade. Meu Deus. Olha essa torta, gente. Que coisa mais linda. É satisfatório, né? Tá muito boa? Não, se cortar assim, é satisfatório. É bonito de ver. Bonito porque é gostoso. Não, mas é óbvio que você vê o corte. É macio. É muito macio. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Aê, já estava no carrinho. Mas, gente, se o Felipe ali, ó, do Visite Iguaçu, nosso guia, não é o melhor guia, eu não sei quem é. Tem que respeitar. Ele trouxe até perfume no rolê. Ele trouxe desodorante, repelente, protetor solar, remédio dor de cabeça. Palmas pro Felipe. Aê! Ele merece! Ele merece! Quem nunca assistiu, assista que é um filme muito bom. Gilmanji. Tá muito parecendo, gente, juro. Tá parecendo que a gente caiu na floresta aqui e vai começar a guerra. Imagina esse carrinho para, não anda mais, aí a gente pega e vê a onça, porque tem onça aqui, gente. Aí a gente vê cobra, aí a gente já começa a, tipo, largar de pelado. A galinha já muda. Gilmanji misturando com largas pelada, eu amo. Faz diferença com esse. Gente, fizemos a parada agora, que é ou trilha ou carrinho. E o resultado é, quem vai de trilha? Carrinho! A gente merece! A trilha é muito legal. Só que o lance é 25 minutos, e a gente acabou de comer. Aí deu aquela lombeira assim, né, gente? Que o fácil é mais prático, então vamos pro fácil. Pode ser que vamos perder muita beleza natural, olhando, né? Deixa eu passar, quer beleza natural? Olha pra mim aqui. Não, 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 não. A da floresta é linda. O que é isso? A Fernanda queria ir? Eu ia ter linda. Vocês podiam ter ido, gente. Eu queria ter ido também, só que não deu tempo de falar. A onça! A onça ali no carrinho. A onça. Eu não sei desse, mas é retardado mesmo. Nossa, olha o que faria dele, tipo assim, tem uma onça do meu lado. Eu acho que ele tá chateado porque as pessoas tiram foto com a onça e não comem. Nossa, ele tá chateado porque a onça que ele comem, olha a cara dela. Cara, tá muito distalique esse negócio. Não, pelo amor de Deus, a história tá te carregando. Não, 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 não. Tem um homem que não sabe nadar e tem uma cobra. E tem um rio, né? E ele tem que atravessar. O que ele vai fazer? Nada. Espera a cobra dar o bote. O bote? Gente, eu já toda hora eu levantei pra tirar foto da família. Tô aqui nem aqui esse tio, real. Eu tenho um tio assim. Tinaldo, beijos. Enfim, agora estamos no barquinho já e vamos. Eu tô ansiosa e eu quero molhar porque eu tô com calor. Refrescou. Olha a onda. Segura. Argentina e Brasil. Gente, olha aquelas bonecas, olha. Que os cílios, um olho desce e o outro sobe. Os meninos estão com muito medo, véi. Claro, véi. As meninas estão muito acesas. Tão apenas com uma borragem contra. O que linda? Parece mesmo. Gente, parece protetor de tela de celular, de computador. Gente, que maravilhosa. Aqui é muito mais bonito. Meu Deus, Brasilzão! Aê! Brasil e Argentina. A dupla. É de arrepiar. Como que a natureza é linda. Como que Deus é incrível. Mano, que coisa linda, de verdade. É um protetor de tela de computador real. Real. Estávamos nas cataradas da Argentina. Agora estamos indo para o Brasil. É muito bom. É muito bom, mãe. Gostou? Feliz. 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 Que incrível! Caramba! Vamos ver? É o melhor rolê. Juro. Que sensacional. Tiriva. Que difícil. É incrível. Mano, é o melhor passeio. Juro. Que... Que sensação. Que sensação. Não tem condições. É muito bom. Vamos, Tirava. agora é a volta né o ventinho gelado, mas a gente queria refrescar a imunidade valeu visite igazô! eles organizaram todos os passeios, organizaram tudo certinho, foi demais cara, foi incrível de verdade que viagem, que experiência! mano o que é que foi esse passeio gente? foi incrível, juro! mano todo mundo tinha que vir! não, sério gente, eu desejo tudo pra todos vocês, é sensacional cara, é sensacional bom, fim de passeio, obrigada ai Makuku Safari, que passeio incrível, estamos voltando já no carrinho e agora a gente vai lá para as cataratas, para seguir a trilha, o mirante das cataratas tá observando ela agora isso, então partiu mano olha isso, que lindo, e a gente passou lá né, de barquinho a gente veio num lugar agora, aqui no mirante né, mas só que mais perto e a gente tá vendo ela de cima, total, olha que lindo mano, olha essas quedas, parece que tá caindo em câmera lenta né que coisa linda velho, olha, nós vamos naquela passarela, não vamos? bora! não vamos lá? podemos! aí ó, vamos! agora estamos descendo de elevador mano, e olha que da hora! o elevador é de vidro, e aí senhoras, a gente já desce todo aqui, vendo as cataratas e nós vamos chegar pertinho né Felipe? tá dando medo nós estamos passando na... na... naquela passarela na passarela ali ó olha que bonitinho! olha! eu amei, eu quero levar pra hoje! você ganhou um de pelúcia é verdade a gente levou um de pelúcia, oi! pati que ele chama chama Luiz Luiz Cardoso mentira que ele vem da gente, ele é dócil assim ah, meu Deus tá parecendo uma excursão né? meu pai, gente, olha meu pai olha meu pai, gente, ele tá... olha lá 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 acho que lá bate um pouquinho da água nas quedas e refresca aí ele tá lá com o braço aberto bate mesmo o ventinho aqui cara que delícia! essa vista esse momento compensa né, qualquer coisa olha ó, um arco-íris no meio que lindo! olha galera, tá com umas moedas aqui ó pra pedir alguma coisa olha isso o caminho daqui até lá tanto que tá molhando e olha esse arco-íris, Fernanda! que lindo! vem cá! olha isso! juro, não tem condições o quanto que isso é lindo cara olha maravilhoso que lugar maravilhoso mano, sério vale a pena demais perfeito de verdade vamos agora pra competição de dança e tem que ser com esse cenário, né? que cenário que tem que respeitar esse cenário, gente? olha isso aqui da coisa mais linda eu e a Glenda porque eu sou o teu veneno controlando o teu corpo tu meras o que quer ei! arrasou, arrasou! eu parado no bailão o popozão no chão 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 o que? eu vi aqui, juro pegaram esse ventinho essa sabe? essa água que vem dessa cachoeira muito bom que vibe que viagem que momento que experiência obrigada visite Guaçu de verdade muito topo ah, uma curiosidade aqui escurece que horas? no horário de verão umas 8 e meia 8 e 40 quantas horas ainda? 15 para 7 15 para 7 hoje 9 horas não tinha experiência do direito 9 horas não tinha experiência e agora a gente está indo na onde Felipe? no marco das 3 fronteiras a gente vai ver os 3 países Brasil, Argentina e Paraguai muito legal então bora depois comer né Felipe por favor eu tomei estou com muita 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 fome olha chegamos agora olha tem 3 bandeiras da Argentina do Brasil e do Paraguai porque nós chegamos no marco dos 3 países né como é que chama? marco o que? marco dos 3 países então é isso então acertei eu ia falar marco polo por que? polo? ah, não é marco dos 3 países é marco das 3 fronteiras eu vou apresentar um pouquinho para vocês daqui aqui nós podemos ver aqui ó temos aqui o índio e o idiota ah você não falou isso não e olha lá o que que tem ali? açaí 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 olha gente tem carrinho de churros coxinha hot dog tudo maravilhoso mas tá muito calor tem que ser açaí mesmo açaí é vida ele foi no pastel e no açaí acabou mas açaí da vida não tá aqui? tem nada tá bom demais tipo assim derretidinho sabe? eu acho que tá derretendo o tempo tá quente é o tempo tá quente tá? você tá tomando e tá... refrescando isso a gente vai tirar foto nas 3 placas Argentina, Paraguai e Brasil o povo tá aqui na fila e olha esse pôr do sol que coisa linda eu achei que aqui era tipo um marco que ficava tipo de um lado era o negócio mas foi assim é o rio vei que dividiu é verdade não não lá é Argentina lá é o Paraguai lá é o Paraguai e aqui é o Brasil que da hora né eu sei que eu tô mostrando olha isso tá quase nadando ali mas é sério gente é porque eu tô mostrando o horário toda hora mas olha isso mano 8h20 é inacreditável 8h da noite isso sim é bom né eu gosto porque o dia rende mas ao menos sempre é ruim que você perde o horário tem que ter uma dúvida eu falo que é 8h da noite ou da tarde né é mesmo gente tem um dia tem dia que de noite é foda o que é isso tem dia que de noite é foda mas como assim tem dia que de noite é foda só que hoje tá tudo dia ou seja tem dia que de noite ah eu não sei agora vamos fazer o que? fala que é jantar fala que é jantar você tá na Argentina yes logo ali né na Argentina rapidinho estamos no caminho agora pro restaurante agora nós vamos mostrar o nosso coral pra vocês a gente tá meia hora aqui em Sayana a gente tá muito sincronizado sim assim tem gente que não tá afim e o motorista saiu do carro olha a gente já tem até nome pra nossa mão é Five Loaded né se eu ia falar uma coisa antes de começar que tem ordem a casa começa eu e o Ricardo deixa eles verem deixa eles verem a magia vai Íêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O bebê gostou mais de você, do cheiro de mim Chegamos pra jantar! Ah não, não chegou pra jantar não gente, isso aqui é o que? Isso aqui é só divisar barreira! Gente, o nosso passaporte vai ser carimbado pra Argentina! Estamos entrando oficialmente no terceiro país do 24 horas! Antes de jantarmos na real, aqui no bar gelado né, antes de jantar E eu tô curiosa, diz que é tudo de gelo lá dentro A gente não deve aguentar ficar muito tempo lá Pois o calor que a gente passou hoje Só que a gente vai ter de dia né? Na moral Quantos graus? Menos 10 graus Menos 10? Meu, não dá nem pra citar? Com o calor que fez hoje, com o calor que fez hoje Com certeza não é de novo Eu só botei um trenzinho aqui ó O calor que fez hoje foi vezes 10 Esse bar Iguaçu, Dan, como você tá muito gripado Eu acho melhor você não entrar, mas você que sabe É uma experiência né, dá pra você entrar e sair correndo Olha quem tá lá! É um urso polar! Vamos tirar foto com ele família! Eu sou muito tia gente, eu sou muito tia, meu Deus! Tudo gelo gente, olha isso! Ah, mano! Ah, que lindo! Com o sofá! De gelo, de gelo! A gente prende! Ah! Vamos ver se vai grudar Fica aí um pouquinho que vai grudar Queima, queima, queima! Não, mas eu com medo de grudar ainda É, o copo é de gelo cara, que doido! É, o copo gente! Uau! Ele é todo de gelo né? Deve ser muito gelado! Eu não aguento mais! Eu tô indo embora! Eu, você também, você também! Três pessoas já saíram da sala de resistência! Vamos ver quem sai por último! Vocês por último ganhou! Não, Luís! Ela nem sabia! Ela só tava tirando foto, velho! Ah, a Fê ganhou! Agora sim, saíram aqui do jantar Mostra quantas horas? São nove horas! Nove horas e agora... E vinte e quatro horas, hein? Cheio de coisa! Cheio de coisa e agora vamos jantar! Argentina e o Luís tá tentando falar espanhol! Eu gosto muito de cola KKS! Porque KKS... Minha, 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 minha ... Minha amiga! Minha amiga! Minha amiga! Minha amiga! Minha amiga amiga! Minha amiga amiga! Minha amiga amiga! Minha amiga amiga! Na hora tá na hora de quê pai? Dormir né! Dormir um elezinho! Quantas horas? Mostra aí! São... Dez e dezenove! E eu preciso dormir gente, eu tô muito cansado, sério! Que dia que foi esse, galera? Que dia foi esse? Dia cheio de aventuras. Aventuras maravilhosas, mas que canção, né, gente? Sol, água, andar... Nós estamos tão cansados que nem sobremesa a gente quis esperar pra tentar. É, pra dormir. Porque amanhã nós temos que acordar amanhã cedo. Cedo, porque amanhã tem mais. Aham. Gente, tem duas. A gente vai em dois rolês ainda, que juro. Tem dois rolês ainda e tem competições ainda. Então fiquem no vídeo. Mas já vai deixando o like se você não deixou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E é isso aí. E vamos dormir. Bom dia. Já acordamos, estamos tomando café. Todo mundo aqui, ó. E aí, gente. E todo mundo não, né? Todo mundo não. Tivemos um desistente. O Ricardo não conseguiu acordar, sabe o quê? Olha as horas, gente. 6h59, 7h da manhã. O Ricardo não conseguiu acordar. Ele foi o desistente. Minha mãe e meu pai já estavam lá na portaria esperando a gente. Então calma, ele toma café e já partimos. Temos mais dois passeios, mano. Muito da hora. Então vamos acelerar aqui. Rosa bebê e rosa florescente, né? Olha ali que bonitinho. Esse é falaminho também? Olha que legal, gente. Nós vamos poder entrar lá. Ai, eu quero abraçar. Com eles, ai, que legal. Primeiro passeio é o Parque das Aves. A gente veio aqui. Ah, muito legal. Por que não sei aves, você falou? Eu falei, ave? Nossa. Ai, ava. Ai, ava. Meu Deus. Olha, a gente colocamos essa roupa. Por quê? Porque nós vamos alimentar os famílios e os guarás, né? Sim. E os tocados depois? E os tocados depois. Ai, eu tô só entendendo mais. Eu não sei se a gente vai se alimentar. Ah, que desce que acaba de comer e agora de novo. Pode encostar, Fefe. A mão tá coçando. Gente, esse é o guará, entendeu? E aquele é o flamingo. Ai, Kê, não tem tristeza de brincar a gente, não? Não, não faz problema. Na verdade, ele não tem força nenhuma. Ah, entendi. Flamingo também? Flamingo tem força. Ele não... Não, não tem. Não? Ele não tem força nenhuma. Vocês vão descobrir. Ó, que doido. Achei que tinha. Ai, meu Deus. Que coisa fofa. Dá pra você ver. Eu vou dar pra você. Tô atando. Olha. Parece que ele vai chegar muito perto. Meu Deus. Olha, eu tô no meio, gente. Gente, esse bicho vai ficar muito perto. Meu Deus. Oi, ele é muito fofinho. Muito. Ai, meu Deus. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha ali. O Dan quando eu tiro o boneco. Oi, irmão. Ah, muito bom. Muito bom, juro. Ó, aquele ali tem... Aquele ali pranchou. Aquele ali fez chapinha. Fez chapinha. Sabe o que ela falou? Eles estão felizes. Que eles estão pulindo. Ah, ih, gente. Ih, gente. Olha, ele tá segurando mesmo. Vai segurando. Aqui. É por isso que aquele... Aqueles sucrilhos de tucã. Não é a bolinha colorida assim? Gente, que legal. Que doido. Ai, meu Deus do céu. Que coisa fofa. Ele é muito esperto. Olha aí. Se cair, não enxerga a bolinha. Não aguento. Ele é mais esperto que você dá. Ele é mais esperto que eu, mano. Se eu tacar um salgadinho pro alto, eu duvido o que você pega. Eu não consigo pegar nem pipoca quando joga. As aves, tipo assim... Tem a parte do réptil. Aí, a Camila falou assim... Queria muito ver. Eu falei assim... Já sei porque a Camila gosta de réptil. Porque ela repetiu de ano três vezes. É, por isso que você gosta de réptil. Olha o jacarezinho e tartaruguinhas. E pra encerrar esse 24 horas com a chave de ouro, o que nós vamos fazer agora? Voar de helicóptero! Ai, não é só voar de helicóptero. Voar de helicóptero e voar de helicóptero e voar de avião. Não é só voar de helicóptero. A gente vai voar sobre as cataratas. Sobre as cataratas. Gente, tem que respeitar, viu? Que rolê, que rolê. A gente tá aqui no Elisul. E eles fazem esse passeio aqui sensacional. Que se você vir aqui, você tem que ver, gente. Tem que ser um drone, né? É sensacional, cara. É, mano. É sensacional. A gente já gostava de ouro, então já deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o seu link de notificação. Olha ele lá, ó. Helicóptero. Nossa. Aê, sensão de modo! Tá gado de medo, tô comendo. A Glenda tá comendo, mano. Caramba, gente. Começou, começou. Começou. Obrigada, Elisul. Muito legal. Mano! Que rolê! Vem, que rolê top. É muito louco. Meu Deus. Eu não sei falar uma palavra, incrível. Que incrível, que incrível. 10h20 e acabou. 24 horas. Mas incrível. Sério. Todas 24 horas eu amo fazer, gente. De verdade. Ah, meu pai da turma. Não deveria falar. Todas 24 horas eu amo, gente. De verdade. Mas tem uns que fica assim, né? Guardado. E esse, mano, você tá louco. Esse por ser um de ano. Tá todo mundo aqui. Esse vai ser o último do ano? A gente acha que esse vai ser o último. Não sei ainda. Então coloca nos comentários qual 24 horas preferido seu, tá? Que eu quero ler. E é isso. Mano, tá vindo muito 24 horas. Imperdíveis. De verdade. Ano que vem, nem com tudo. E é isso aí, gente. Deixa muito like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Lembrando que temos dois por dia. Um beijo e tchau. Tchau. E valeu mais uma vez. Visite Iguaçu, Felipe. Sério, tu é brabo, moleque. Tu é brabo. Valeu.